Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você chegou aqui e não se inscreveu ainda, aproveite e se inscreva agora, porque hoje nós vamos ler Efésios capítulo 4. Vamos lá, filha? Tá! A igreja é o corpo de Cristo, por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e paz de todos. Que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando Ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer, Ele subiu? Quer dizer que Ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo. É o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todos os céus com a sua presença. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, fechamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem e ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. A antiga vida e a nova vida Portanto, em nome do Senhor, eu digo que Cristo é o seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na espiridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Como viver a nova vida? Por isso, não mentam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocado em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Filha amada, filha amada, amém!